E aí seus malacalados, bom? Pois é, hoje é papo de ideia, eu quero mostrar pra vocês um dia de músico Hoje é um dia especial, porque a gente vai fazer pela primeira vez um show dentro do farol da barra E aí eu tô falando da banda remota, vocês sabem que eu toco na banda remota, eu sou músico profissional E hoje a gente vai fazer um evento chamado, na realidade é num bar-restaurante chamado Mirante Farol da Barra E é um evento que a gente vai começar a tocar às 19 horas e eu saio de casa às 15, um pouquinho mais de 15 horas Pra vocês terem ideia, eu vou ter que chegar lá umas 16 horas, mas eu chego bem antes Porque a gente vai ter que passar o som e antes disso a gente vai ter que levar os instrumentos Então a gente não tem ajuda pra isso, né? A gente, nesse caso aí, a gente não tem condição de contratar um road, né? Que é o cara que pode ajudar a gente a montar os equipamentos E a gente é que faz isso, né? A gente descarrega, a gente é que carrega, a gente é que monta A gente leva tudo nas costas e lá é bem complicado porque a área não pode parar carro É bem difícil o acesso assim pra você parar carro, vai parar longe e anda pra caramba Imagina, carregando bateria, amplificador, pratos São dois amplificadores, baixo, guitarra, os instrumentos, bateria As ferragens da bateria, que pesa pra caramba, os pratos e o kit da bateria, né? E bem complicado, então a gente, geralmente, a gente marca um horário A gente chega e todo mundo espera pra levar junto, né? E é isso, né? Banda que não tem grana é isso aí A gente vai fazendo dessa forma Mas hoje vai ser um show bem legal É um show... Na realidade a gente não vai mudar nada no nosso repertório A gente vai manter o repertório Só que vai ser um show num local muito especial, né? Que é o Farol da Barra Então eu vou mostrar pra vocês como é que é esse esquema aí Vou mostrar tudo, tá? Carregando instrumento Vou tentar fazer isso, né? Vou deixar a câmera ligada, vou colocar presa na mochila E vou tentar mostrar pra vocês da forma mais real Vou tentar, tá, gente? Vai depender muito da situação lá Mas eu com certeza vou mostrar pra vocês Como é dentro do Farol Como é que é lá, né? Muita gente deve ter curiosidade O Farol da Barra ficou fechado por muitos anos, né? Pra visitação pública Ficou fechado, principalmente nessa época da pandemia E um pouco antes também estava fechado Lembrando que o Farol da Barra, se não me engano É uma área militar, né? Eu acho, tá? Mas também é um aparelho, vamos dizer assim Tá? Tombado pelo patrimônio histórico e cultural Pelo IPHAN, né? Não sei se eu tô falando certo Mas com certeza ele é tombado pelo IPHAN Então é um... É um dos pontos turísticos mais importantes do nosso país Então vamos lá, acompanha a gente aqui Eu tô na banda remota E hoje vai ser um show muito massa Lose em tempo, eu fico rápido Eu só quero fazer isso Tentar me let go do passado Eu close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious and panic The infinite vastness Of all that is blackness Pessoal, chegamos agora Tô aqui, já consegui um estacionamento Não é perto É um pouco longe E aí vamos caminhando Show vai terminar umas 10 horas Ah, de boa Então vamos lá E eu vou prender a câmera aqui Na mochila Pra vocês acompanharem aí Até o momento que eu chegar lá no farol Vamos lá Olha, aqui Que lindo galera Pois é, você que não é daqui de Salvador Vem pra cá Olha que coisa linda Deixa eu mostrar pra vocês É que o Vivinho não chegou ainda não Então deixa eu mostrar pra vocês aqui Rapidinho Olha só A galera toma banho de mar aqui também E aqui tem uma Vocês podem assistir o pôr do sol aqui atrás Do farol Logo aqui atrás Olha que lindo galera Cê tá doida Olha que lindo Pessoal, eu vou Vou entrar aqui no farol da barra agora Os meninos já subiram Eu fui fazer uns stories ali E o pessoal já subiu E a gente tá guardando o binho Então eu vou mostrar pra vocês A entrada Deixa eu botar aqui A máscara Boa Sou da banda Obrigado Por aqui né Vocês vão agora ver De primeira mão Como é que é a entrada Do farol da barra Equipamento da banda 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 remota O equipamento da banda Pode botar onde Pode botar onde 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 Boa Boa Tudo bom Tá aí gente Olha que coisa linda Olha aí ó Eu volto que eu vou ter que ajudar a carregar a bateria Pessoal 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 já carregamos tudo Tá aqui Quer dizer ainda falta o bumbo Tá aí Conseguimos carregar E aí E aí o binho E aí o binho foi lá buscar Binho conseguiu estacionar perto E a gente Vai montar agora o palco Agora eu quero mostrar pra vocês Antes do pôr do sol Tá aqui ó Lindo gente Deixa eu mostrar pra vocês em detalhes Aqui o farol Pra lá é o porto da barra Ali a ilha de Itaparica Olha aqui E aqui a galera fica Batendo palma pro pôr do sol Aquele caminho que eu mostrei lá embaixo Vai dar aqui E ali tem até uns locais pra você sentar É muito legal Tchau 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 E deixa eu mostrar pra vocês uma curiosidade Ali é onde rola o carnaval né Onde vocês veem o camarote da Band logo ali na frente Gente, então essa é a avenida onde passa o Carnaval da Bahia. Ali é o Morro do Cristo. Logo lá naquela ponta é o Rio Vermelho. Olha que lugar lindo. Pra lá, como eu falei, é a Ilha de Itaparica. E aqui é a entrada da Bahia de Todos os Santos. Exatamente aqui é a entrada. Aqui é a entrada da Bahia de Todos os Santos e logo ali Itaparica. E a gente vai tocar bem ali. Vida de músico não é fácil. Não, mas às vezes a gente tem umas vantagens, né? De tocar nos lugares assim, lindos. Como esse aqui. Vale o esforço. E quando cedo alguém Usou o teu caminho E te mudou a direção Chego a ficar sem jeito Mas não deixo de seguir A tua aparição E quando cedo alguém E quando cedo alguém Despeca o sentimento É melhor eu resistir E se pegar pela mão Vencer a minha estrela Complicação Tão fácil de entender Vão nos dançar Vão nos dançar Vão nos vir A madrugada Inspiração Pra tudo que eu vim ver Que eu vim ver E quando cedo alguém Despeca o sentimento É melhor eu resistir E se pegar Mais leve Bom pessoal Tocamos já Acabou o show Acabou o show Fizemos o Não deu pra mostrar pra vocês O show Mas estão todos aqui Ultrasara Oxi Sem vivos Sem vivos, né? Oxi Renata Binho Binho Fala como é que foi o show Olha aqui Tá vivo ainda? Olha, rapaz Mas o bom é que O bom é que tá É ventilado, né, velho? Tem alguém dentro? Tem Balon E aí? Tá vivo ainda? Semi Mas foi bom, né, velho? Tá aí, ó Galera, farol da barra ali Funcionando, ó Não sei se dá pra vocês verem, ó Ali Então foi bom, viu? Foi bom, né? O show foi bom pra caramba A gente vai voltar Vai tocar daqui a Quinze dias Quinze dias a gente volta Deixa eu agradecer aqui o pessoal Eita Tchau Obrigado, viu, queridão Valeu, viu? Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho Valeu Valeu E aí, é pra filmar, né? É, é pra filmar Mostrando aí É que há quinze dias Estamos aqui A gente já levou parte do... Isso aqui é a segunda parte, tá? Do equipamento A segunda parte do equipamento Nath, me dê aí, Nath Deixa eu levar Deixa eu levar Deixa eu levar Obrigado De ladinho, viu, galera Porque aqui é barril, viu? O negócio é meu parafuso aqui Que tá uma delícia Parafuso do pé, pessoal Eu tenho que descer devagarzinho Que o parafuso dói Não desce uma escada assim Tá aí, ó Vocês nunca viram assim A noite Tá aí, ó Balubê Forte Pra isso mesmo Tem que malhar, rapaz Menino ou mina É forte pra isso mesmo É isso aí Força Você malha pra isso Pra ficar bonito assim Pode ir na frente Você quer fazer um vídeo dentro de casa também? Não, dentro de casa não Só pra galera ver como é que é dentro do farol Pra o pessoal conhecer Onde nós tocamos hoje E mostrar como a vida de música é boa Vida de música é boa, né, Bala? Posso falar pros meus inscritos Quanto nós ganhamos hoje? Agora eu busco mais vídeo, pessoal Bala, posso falar pros inscritos Quanto a gente ganhou hoje? Posso? Posso falar? Melhor não Obrigado, meu irmão Boa noite pra você, viu? Tchau, tchau Tá aqui Ainda tem, ó Você bate Olha aí, pessoal Olha aí, ó Olha que legal Pronto, quebrimos Que horas são, meu irmão? 10 e... 11 e 17 11 e 17 Na realidade a gente acabou 10 horas em ponto Mas... A gente só conseguiu terminar Porque a gente ainda comeu, né O pessoal do Mirante da Barra Gentilmente nos cedeu Nos forneceu alimentação Comemos como é o nome do negócio? Ceviche de carne de sol Ceviche de carne de sol Com maionese Eu comi carne crua Maionese de manteiga de garrafa E melassa de pimenta E eu comi carne crua? Carne crua Caramba Cozida no limão Você vê o que a fome não faz, né Depois de 3 horas de show A gente fez 10 minutinhos de pausa Pessoal, não dava pra mostrar pra vocês, tá Eu vou tentar pegar uns trechinhos aí Que a doutora Sara gravou Ver se dá pra colar aqui Pra vocês verem Mas não vai dar pra botar o show todo Obviamente, né Porque eu tava lá tocando E a gente não tinha... Nós não pensamos em nenhuma estrutura Pra deixar gravando A ideia não era essa A ideia era mostrar pra vocês mesmo Como é que é a vida de músico, né E aí, gostou? Vida de músico aí Carregar os instrumentos Aí, o farol da barra Aí, galera Olha que legal Vida de músico de instrumento Que carrega o próprio instrumento E o cachê Eu nem vou falar o cachê O cachê hoje foi da brodade Mas daqui a 15 dias a gente volta Isso mesmo Olha a descaração O cara tá deixando A mulher carregar Isso mesmo Casamento é isso aí, né Caceria Pronto, caceria Pronto, pra levar É, e pra fechar a noite Chave de ouro, né Com um cheiro gourmet Não dá não Não dá não Pessoal, é isso aí Eu vou fechar Vou fechar esse vídeo aqui Com isso O povo carregando As pessoas carregando Farol da barra Vida de músico Tá aí, ó Vida de músico é assim mesmo Todo mundo lascado Beijo pra vocês, viu Valeu Beijo Tchau, tchau E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado